Recebe Everton, Cebolinha vai pra cima na marcação, devolve pra Ayrton Lucas de novo, ainda Ayrton, centraliza, outra vez no Gerson, de novo no Cebolinha, bico esquerdo na grande área, ainda Cebolinha levou pro pé direito, conseguiu o cruzamento pra área, Léo Pereira de cabeça, tá lá! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, Léo Pereira, no apagar das luzes, o flamenguista não desiste nunca, 48 minutos do segundo tempo, no cruzamento que veio da esquerda, o Léo Pereira estava de centroavante, e como um bom centroavante, testou firme, inapelável pro Cássio, e o Flamengo tira uma vitória, sabe-se lá de onde, aqui do Maracanã, 48 do segundo tempo, ele virou centroavante, e ele decidiu, Léo Pereira! E o Mengão sai na frente, no apagar das luzes, na reta final, vibra, vibra, e como vibra, nação rubro-negra! Porque Léo Pereira, camisa número 4, no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, mexe! Mexe no placar da Transamérica, pra alegria dos mais de 64 mil torcedores aqui no Maracanã! Agora, Mengão 1, Léo Pereira, Corinthians 0, e o Mengão finalmente fura a retranca do Corinthians!